O Príncipe Imperial do Brasil, Dom Mertrand de Orleans e Bragança, em nome de seu irmão, Dom Luiz de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, teve a alegria de consentir a nomeação dos queridos sobrinhos Dom Rafael de Orleans e Bragança e Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança para a presidência e a vice-presidência da juventude monárquica do Brasil. Assim, ambos poderão envolver-se mais com o movimento monárquico. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva 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 no canal.